Fique Pai fazendo, ah, tudo aquilo que te apraza em nossas vidas Pai, se assente no trono do nosso coração Espírito Santo, Tu és bem-vindo neste lugar, toma conta Pai, de cada vida que aqui chegou Aquelas que ainda irão chegar nessa noite Pai, e aqueles que estão nos ouvindo pela internet Espírito Santo, vai de encontro a cada uma dessas pessoas Pai E derrama a Tua unção, o Teu poder, a Tua graça, a sabedoria que vem do céu sobre as nossas vidas Para a glória e para o louvor do Teu santo nome, amém Vamos adorar ao Senhor Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é Santo, santo, santo Deus Todo-Poderoso Que Ele é e Ele é e há de vir Com a criação eu canto Louvores ao Rei dos Reis És tudo para mim e eu te adorarei Santo, 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 Deus Todo-Poderoso Que Ele é e é e há de vir Com a criação eu canto Louvores ao Rei dos Reis És tudo para mim e eu te adorarei Você que veio adorar essa noite, eu te convido Abre o seu coração, adore e exalte o nome do Senhor Esta vestido do colorido Sons de trovão, luzes relâmpagos Louvores, honra e glória Força e poder pra sempre Ao único Deus, eternamente Santo, Santo, Santo Deus Todo-Poderoso Que Ele é e há de vir Com a criação eu canto Louvores ao Rei dos Reis És tudo para mim e eu te adorarei Eu te adorarei, Senhor Eu te adorarei, Senhor Maravilhado Estasiado Eu fico a ouvir teu nome Maravilhado Estasiado Eu fico a ouvir teu nome Declaramos Declaramos uma vez mais Declaramos uma vez mais Declaramos uma vez mais Maravilhado Estasiado Eu fico a ouvir teu nome Jesus Jesus, seu nome é força É fúmigo de vida Misteriosa Águas vivas Santo, Santo, Santo Santo, Santo Santo, Santo Deus Todo-Poderoso Que Ele é e há de vir Ele há de vir Com a criação Com a criação eu canto Louvores ao Rei dos Reis És tudo para mim E eu te adorarei Santo, Santo, Santo Santo, Santo Santo, Santo Santo, Santo Santo, 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 Santo Favores ao Rei dos Reis És tudo para mim E eu te adorarei Antes de eu falar Tu cantavas sobre mim Tu tens sido tão, tão bom Pra mim Antes de eu respirar Sopraste Tua vida em mim Tu tens sido tão, tão bom Pra mim O impressionante Infinito e ousado amor de Deus O que deixa Amor de Deus Pagou por mim O que deixa As noventa e nove Só pra me encontrar Não posso comprá-lo Não posso comprá-lo Nem merecê-lo Mesmo assim Quem se entregou O impressionante Infinito e ousado amor de Deus Deus Derruba Derruba as muralhas Destrói as mentiras Destrói as mentiras Pra me encontrar Pra me encontrar Mesmo em meio às tribulações o Senhor te encontra Em meio ao caos, a luz do Senhor vem sobre a tua vida essa noite Se você crer, você que está aqui, você que está na sua casa Deixa a luz do Senhor vir sobre a tua vida Deixa a luz do Senhor vir sobre você e dissipar as trevas Deixa a luz do Senhor vir sobre você e trazer libertação Deixa a luz do Senhor vir e quebrar as cadeias que te prendem nessa noite Deixa o amor do Senhor te libertar Deixa o amor do Senhor te encontrar, te abraçar Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra te encontrar Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra te encontrar Nessa noite Ele te encontra Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar O impressionante, infinito e ousado amor de Deus O que deixa as noventa e nove só pra me encontrar Não posso comprá-lo, nem merecê-lo Mesmo assim se entregou O impressionante, infinito e ousado amor de Deus Ao que está sentado No trono E ao Cordeiro Seja o louvor Seja o louvor Ao que está sentado No trono Seja o louvor Seja o louvor Declare nessa noite Seja a honra 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 Seja a glória, seja o domínio Pelos séculos, dos séculos Poderoso Deus Poderoso Deus Poderoso Deus Minha alma anseia por Ti Poderoso Deus Nesta noite declare Poderoso Deus Poderoso Deus Minha alma anseia por Ti Seja a honra Seja a honra Seja a glória Todo domínio Seja o domínio Pelos séculos, dos séculos Seja a honra Seja a honra Seja a honra Seja o domínio Seja o domínio Pelos séculos, dos séculos Nos Poderoso Deus Poderoso Deus Poderoso Deus Nós te bendizemos Senhor Poderoso Deus Poderoso Deus Poderoso Deus Minha alma anseia por Ti Glória a Deus, Senhor Glória a Deus Graças a Deus, sim Adorando ao Senhor, bem dizendo Coisa boa, né? É adorarmos esse Deus Esse Deus maravilhoso Esse Deus lindo, esse Deus Tremendo, esse Deus Que está sempre Presente em todos os momentos Da nossa vida Ele está sempre pronto A nos ouvir, a nos atender A estender a sua mão Poderosa, né? A palavra de Deus, ela é linda Ela é maravilhosa E hoje de manhã estava meditando Neste texto Aqui do Salmo 103 Se você quiser acompanhar Fique à vontade No Salmo 103 O salmista Davi Que tinha Uma comunhão Linda com Deus Conhecia o seu Deus Como poucos, né? Ele escreve Falando com a sua alma Bendiz, ó minha alma Ao Senhor E tudo que há em mim Bendiga o seu santo nome Bendiz, ó minha alma Ao Senhor E não te esqueça De nenhum De seus benefícios É Ele que perdoa Todas as iniquidades E sara Todas as tuas Enfermidades Quem redime A tua vida Da perdição E te coroa De benignidade De misericórdia Quem enche A tua boca De bens De sorte Que a sua mocidade Se renova Como a água O Senhor Faz justiça E juízo A todos os oprimidos Fez notórios Os seus caminhos A Moisés E aos seus eleitos Os filhos De Israel Misericordioso E piedoso É o Senhor Longânimo E grande Em dignidade Não repreenderá Perpetuamente Nem para sempre Conservará Sua ira Não nos tratou Segundo Os nossos pecados Nem nos retribui Segundo As nossas Iniquidades Até aqui Quando estava meditando Nesse texto Eu fiquei pensando Como Davi Como Davi Se dirigia Ao Senhor Como Davi Falava com o Senhor Como é precioso Isso Como é bom A gente ter Uma comunhão íntima Com o Senhor Ter essa comunhão De saber De entender Que Ele é E nós Nada somos Que Ele pode Todas as coisas E nós Nada podemos Por isso Que a palavra Do Senhor Diz Sem mim Disse Jesus Nada podeis fazer Davi sabia Muito bem disso Todas as suas conquistas Tudo aquilo Que Ele conquistou Nessa vida Ele rendia A honra A glória O louvor E a adoração Ao Senhor O Rei E dos Reis E dos Reis Aquele que tem O domínio Sobre as nossas vidas É por isso Que eu e você Ei Nós temos motivos Para ser gratos A Deus Para louvar A Deus Para bem dizer Ao Senhor Para estar Na sua casa Nos seus atros Com louvor Com adoração Nos rendermos A Ele Compreendermos O Senhorio De Deus Ao Senhorio De Deus É algo Tão lindo É algo Tão maravilhoso Que só quando Nós conseguimos Entender isso Nós conseguimos Viver De uma forma Sobrenatural Nós conseguimos Vencer Cada situação Que se apresenta Por mais Que a situação Se levante Dizendo que é grande Por mais Que a situação Se levante Dizendo Que agora Não tem mais jeito Rei Mas aquele que conhece O autor e consumador Da nossa fé Aleluia Ele levanta A sua bandeira E declara Com Cristo Nós somos Mais Do que vencedores Aleluia Eu louvo a Deus Eu agradeço a Deus Por cada dia Por cada oportunidade Que Ele me dá De poder estar Na sua presença De poder reconhecer Que Ele é Deus Que Ele é Senhor E quando nós Conseguimos fazer isso E quando nós conseguimos fazer isso Por mais que Por mais que O inimigo das nossas almas Ele tente armar Emboscadas Ele tente armar Armadilhas Para nos fazer sofrer Ou chorar Quem sabe Quem sabe ficar Até decepcionado Mas Ele não consegue Porque Jesus Jesus vai na nossa frente E desfaz o laço E corta A flecha Que Ele muitas vezes Tenta enviar Contra as nossas vidas E nós Saímos do outro lado Cantando Adorando Louvando E bendizendo O nome Do Senhor Amém Queridos Eu quero te convidar A se colocar De pé Comigo Nós vamos estar Orando ao Senhor Nessa noite Bendizendo o nome Dele Exaltando A Ele Porque Ele é bom E a sua misericórdia Dura Para Sempre Amém Eu quero convidar Nosso presbítero Irmão Manuel Para fazer essa oração E logo após Nós vamos estar Ouvindo a palavra De Deus Deus tem uma palavra Para você Nessa noite Deus tem uma palavra Para o seu coração Nessa noite Melhor Deus tem a resposta Que você chegou Aqui hoje Buscando Para a sua vida E você que está Nos assistindo Pela internet Preste atenção No que Deus Vai falar contigo Nessa noite Porque é resposta Para muitas perguntas Que quem sabe Você tem feito Nesses últimos dias Amém Glória a Deus Vamos fechar Nossos olhos E vamos agradecer A Deus Por mais Um ano Que Deus tem nos dado Um ano abençoado Um ano guardado E protegido Nas mãos Dele Só temos que agradecer Ao nosso Paizinho do céu Que tem nos guardado E nos protegido Querido Deus Querido Pai Toda Senhor Agradecemos Ação querido Deus Que possamos Nos dar a continuação Vamos dar a continuação Senhor Aleluia Até aqui A paz Que ela Que ela continue Que ela continue Que ela continue Emagrecendo Ficando cada vez Mais bonita As pastoras Estão esbelta Isso é benção De Deus Mateus capítulo 6 E verso 6 Quem achou Diz amém Tu porém Tu porém Tu porém Quando orares Entra no teu quarto E fechada a porta Orarás A teu pai Que está em secreto E teu pai Que vem em secreto Te recompensará Amém Assente por favor Meus queridos Quero ter uma mensagem Bem breve E eu preciso De toda a sua atenção A oração hoje Ela é É rara Em nossos dias Na verdade Ela devia ser Uma rotina De um crente Ela devia ser Nossa rotina A oração hoje Ela é A última coisa Que nós fizemos Quando a gente tem Algum tipo de problema Algum tipo de dificuldade O que a gente gosta De fazer Correr para o vizinho Correr para aquele Que a gente Talvez Tenha um relacionamento Uma amizade Para alguém Que é físico Para que essa pessoa Tenha a resposta certa Mas na verdade O que nós devíamos fazer Sempre E sempre É colocar diante de Deus As nossas dificuldades É colocar diante de Deus As nossas petições Todas as nossas Dúvidas Todos os nossos sentimentos Tudo Tudo que está acontecendo Dentro de nós A oração Ela Estava tão na vida Dos heróis da fé Que Martim Lutero Ele exclama dizendo Atualmente Estou tão ocupado Que não posso passar Menos de quatro horas Por dia Na presença de Deus Martim Lutero Ele exclama Essa frase Quando ele estava Atarafado De tantas coisas Cheio de coisas Para resolver Cheio de De problemas Para resolver Mas ele disse Olha Esses problemas Todos Eu só consigo resolver Orando muito Buscando a Deus Em tudo Mas hoje Nós Nós queremos resolver Os problemas Sem orar Hoje nós Oramos Pela A última coisa Que acontece Em nossa vida É orar E por isso Muitas vezes Nós viemos A ter problemas Sem conseguir resolver As dificuldades Parecem imensas Na nossa vida Porque a gente Não conhece Não tem entendimento Do poder De Deus Que há na oração A oração Devia ser algo Tão maravilhoso Nossa vida Mas por que Tanta dificuldade Porque o inferno Sabe Que se você orar A resposta Vai chegar de Deus O inferno Sabe Que se ele Conseguir fazer Você Se atarafar De todas as coisas Menos da oração Ele sabe Que vai conseguir Te colocar dúvidas Colocar pensamentos Contrários Tirar a tua força Tirar teu ânimo Tirar a tua vontade Mas hoje Deus te chama Neste lugar E Deus Tentando particular Contigo hoje Dizendo pra você Eu estou com saudade De ouvir você orar Eu estou com saudade Da sua oração A forma A oração Quando a Bíblia fala Que entrar no quarto Quer dizer Tire momentos Pra mim Não significa Só no quarto É momento Sozinho Comigo Tem dias Em que a gente Está rodeado De pessoas Nós estamos Nos sentindo Só Tem dias Que os amigos Estão em toda a volta Mas nós Estamos só Quem já nunca Teve um tempo Nunca teve um momento Em que chorou Sem saber Por que estava chorando Mas uma amargura Dentro de si Corruia o seu coração Corruia a sua alma E a gente Ficasse perguntando Por que eu estou assim Eu tenho tudo O que eu quero Sabe por que Porque ficamos Muito tempo Às vezes Sem conversar Com aquele Que é pai Da eternidade E eu não sou pai Se ele está dizendo Entra no teu quarto Eu vou te responder Eu vou te recompensar Além de eu te salvar Naquela cruz Além de eu carregar Os seus pecados Além de te preparar Para ti Uma vida eterna Eu tenho recompensa Para aqueles que oram E estão na minha presença Recompensa A maior recompensa Nos dias de hoje É paz A maior recompensa Nos dias de hoje É alívio A maior recompensa Nos dias de hoje É saber que Deus Está no controle De todas as coisas Deus está no controle De sua vida Entenda uma coisa Deus está com saudade De conversar contigo Deus está com saudade De conversar com você João Calvino Um dos grandes pais Da teologia Ele disse assim A oração É antídoto Para todas as nossas aflições Esse homem que Estudou a Bíblia De Gênesis Apocalipse Entendeu Muita coisa A séria da teologia Ele entendeu Que a Bíblia Ela clama A Bíblia Ela fala E as palavras de Deus Orem Para que quando vier A aflição Ela seja O antídoto Para tudo isso Irmão O que a gente busca Em tantos lugares Respostas que a gente Só vai encontrar Nos pés de Deus Por que buscamos Em outros ares Por que mudamos A nossa rotina Pensando que tudo vai mudar Tem pessoas Que mudam até mesmo De cidade De casa De estado De país Pensando que vai mudar Vai preencher o vazio Que está dentro de si Mas esse vazio Tem um nome Se chama Jesus Aleluia Esse vazio Tem um pai Se ele está aqui Ele está dizendo Dizendo para você Eu quero preencher Esse vazio Que está em você Eu quero dar alívio Para a sua dor Eu quero curar A tua alma Eu quero curar Você Aleluia Deus está falando Com pessoas Neste lugar Deus está falando Com você Que está me ouvindo Através desse telefone Deus quer falar Com você Deus quer falar contigo Que veio aqui Nesta noite Dizendo para você Hoje é dia De você conversar comigo Voltar a conversar comigo O Senhor clama Pela sua oração Notamos Que as dificuldades De quem ora São problemas Impossíveis Para quem não ora Nós precisamos entender isso A gente olha Para as dificuldades De pessoas que oram São tão pequenininhas E para nós Muitas vezes Que não oramos São problemas Enormes Você já notou Isso em pessoas Você já notou Isso em crentes Que estão vivendo Um trabalhão Um problemão Mas eles continuam Em frente Eles não param De andar Eles não param De prosseguir Eles não param De seguir adiante Mas tem pessoas Que no primeiro problema Um probleminha Gera uma tempestade imensa Que não consegue resolver Quantas dificuldades Vieram até Líderes Pastores E era tão fácil A resposta Por quê? Porque quem ora Tem resposta Porque quem ora Sabe lidar com o problema Porque não é ele Que está lidando Mas é o pai Quem cuida De todas as coisas Irmão Eu fiz esse exemplo Há pouco tempo Aqui também Acho que foi Um domingo da noite Qual de nós Que vem numa tempestade De longe A gente já vista Quando talvez Quando eram Alguns crianças E a tempestade vinha Se formava Uma nuvem negra Raios E começava A trovoar E de repente Nós saíamos correndo Pensando que Que ia ser ruim O negócio E chegávamos dentro de casa E dizíamos pro pai O pai Olha o que está acontecendo Está vindo uma tempestade Está vindo isso E o pai nos acalmava E dizia Não é nada filho Daqui a pouco Passa Uma frase tão pequenininha Que o pai falava pro filho Mas ao falar pro filho Aliviava a dor do filho Aliviava aquela preocupação E ele tinha entendimento E eu tive isso Que a tempestade Ia passar mesmo Porque o meu pai Estava dizendo Que tudo ia dar certo Deus está dizendo Pra você Aqui nessa noite A oração Faz ter você Faz você ter resposta Tem dias Que a tua cabeça Está girando Tudo está girando Ao seu redor Tudo está um problemão A tempestade Tudo está decaindo A sua volta Mas quando você chega Nos pés do Senhor Jesus te diz Calma Tudo vai dar certo Eu estou no controle De todas as coisas Eu estou no controle Da sua vida Deus age Segundo a nossa fé Sem oração Teremos fé Para atingir O coração de Deus Olha aqui pra mim Irmão Deus Ele não vai fazer Algo pra você Porque você é talentoso Deus não vai fazer Algo pra você Porque Porque você é bonitinho Deus não vai fazer Algo pra você Porque você É caridoso Porque você Faz caridade Deus só vai agir Conforme a sua Fé E a nossa fé Sem oração Teremos fé Para atingir O coração de Deus Como posso dizer Que sou um homem De fé Se não oro Como posso dizer Que eu creio em Deus Se eu não busco Como posso dizer Que conheço a Deus Se eu não converse Com Ele Como posso dizer Que o amo Se não tenho vontade De falar com Ele A oração Ela é complicada É A gente vem Muitas vezes Quando marcamos As orações Aqui na igreja A gente vem As vezes Empurrado As vezes a mulher Diz vamos As vezes é o marido Que diz vamos As vezes o negócio Fica feio Mas quando você entra Coloca o pé Para dentro dessa igreja Para orar Você começa a orar Sem força E de repente É como o pai Que chega e começa A te abraçar E dizer Eu estou te dando força Num final da oração Você quer continuar orando Você quer continuar buscando Já começam a ouvir palavras Começam a ouvir lembranças E você começa a entender Que Deus está agindo Na sua vida Ai Jesus Quantos problemas Irmão Nós tivemos Eu tive E quando orei Aos pés do Senhor Eu tive Entendimento Que parecia Que Deus Tinha pegado A minha oração Naquele momento Parecia Não tinha Eu tinha Certeza Que Deus Já estava Resolvendo Meu coração Estava totalmente Preocupado Cheio de dúvida Ai eu colocava Gente de Deus Chorava ali Por algum momento Quando saia dali Parece que aquele alívio Toda aquela preocupação Passou E que eu tinha colocado Nos pés de alguém Que podia resolver Todas as coisas Deus pode resolver Todas as coisas Você crê nisso? Aleluia Por favor Levante um pouquinho As suas mãos Só um pouquinho Só um pouquinho Aleluia Oração é rendição Oração é dizer Eu não consigo E tu consegue Oração é dizer Pai Eu não sei o que fazer E o Senhor vai te dizer Eu sei o que fazer Oração é Ele Te dando estratégia Oração é Ele Te dando força Oração é Ele Te dando ânimo Oração é Ele Te fortalecendo Você vai vencer Eu creio Quais são os problemas Impossíveis Que Deus não possa fazer Infelizmente Nós vivemos um tempo Que a nossa fé É pequena demais Limitamos o poder De Deus Em nossa vida Muitos de nós Até paramos de crer Que se orarmos Deus vai responder Quais são os problemas Que Deus não possa resolver O problema de Jó Jó não era qualquer um Jó era um dos caras Na terra de Udus Com o Deus Jó era rico Poderoso Tinha muito respeito Muito fiel a Deus O próprio Deus Deu testemunho Sobre a sua vida Íntegro Reto Fiel E se desviava do mal Perdeu tudo Tudo De um dia Para a noite Perdeu tudo Que ele tinha Dez filhos Toda a sua riqueza O que sobrou Para ele Foi a sua esposa E um caco de telha Para se coçar De sua doença Perdeu tudo Irmãos Você consegue imaginar O tamanho do problema? Você consegue imaginar Perder dez filhos Ao mesmo tempo? Só quem é pai Tem esse entendimento A dor Que é só de pensar Em alguma coisa Que aconteceu Com seu filho Quando falamos De arrebatamento Quando falamos Da grande tribulação O que vem na nossa cabeça É os nossos filhos Só de pensar Jó perdeu Dez filhos Ao mesmo tempo Você consegue imaginar? O tamanho do problema Agora Jó Está só ele E a esposa E a esposa Querendo lhe ajudar Porque Na minha cabeça Não Não passa O negócio De que a esposa Queria afundar Jó Não Ela querendo ajudar Dizendo A mão de seu Teu Deus E morre Acaba o teu sofrimento Está difícil No meio da praça No meio da praça Se coçando Com o caco de telha Olha aí A vergonha Que você está passando Acaba com essa dor Mas Jó Se levantou Tem um louvor Que diz Jó se levantou Das cinzas E clamou Oh pai Eu sei Que o meu Redentor Vive Eu sei Que ele está Me olhando Mas vários Porquês Já falou Porquê Deus Acontece isso comigo Porquê Deus Isso comigo Porquê tu fizeste isso Porquê tu permitiu isso Vários porquê Nós chegamos diante de Deus Só que esses porquê Não pode ser Para o nosso vizinho Porquê Deus Está fazendo comigo isso Pastora Porquê Deus Está fazendo comigo isso Karen Porquê Deus Está fazendo comigo isso Tiago Isso é errado Quando nós colocamos Diante de Deus De joelho Diante dele Ninguém está vendo E a gente começa a dizer Deus Porquê Está fazendo isso comigo Deus tem prazer Em te responder Deus tem prazer Em te responder Qual é a tribulação Que ele não possa resolver A Bíblia diz em Jó 42,10 Que toda a situação De Jó Foi mudada Enquanto Jó Orava Olha o tamanho Do poder Que há na oração Aleluia Aleluia A oração Enquanto você olha Você não está vendo Mas Deus está agindo Nos bastidores Aleluia Enquanto você está orando Talvez os seus olhos Não conseguem contemplar Mas Deus está agindo Na sua família Deus está agindo Na sua casa Está agindo Na tempestade Deus está caminhando Sobre o mar Que avança Contra você O nosso Deus É poderoso Para resolver Todas as coisas Ah, levante a tua mão E dê um glória a Deus Pois ele é digno Três anos sem chuva A terra já não dava mais nada Fome e miséria Primeira reis 18,42 Três anos sem chuva Israel estava vivendo Uma pobreza Uma miséria Não tinha mais comida Sem chuva Não tem mais O que plantar O que colher Três anos Uma seca Invadiu Israel Mas a Bíblia diz Que um homem Chamado Elias Em 1ª reis Capítulo 18,42 Vai orar ao pai E ele começa a aclamar Enquanto ele orava Ele pedia ao seu servo Vai lá ver Se está vindo alguma coisa no céu De repente o servo ia e dizia Não estou vendo nada E Elias continuava orando Sete vezes Na sétima vez O menino veio Disse eu vejo Uma pequena nuvem Do tamanho Da mão de um homem Elias diz Então avisa a cap Que vai chover Hoje Deus está dizendo para você Chegou o fim A pastora falou Antes de te entregar Para mim aqui Deus tem uma resposta Para você E a resposta é Chegou E anda baixo E anda aranha Vai começar a chover De novo Na sua vida A terra seca Que não tem mais ânimo Que não tem mais vontade Está quase Beirando a uma depressão Beirando a uma crise De ansiedade Beirando a problemas espirituais Problemas físicos Chega Deus está entrando Com providência Na sua vida Nessa noite 1 Samuel capítulo 1 verso 27 Ana O choro de Ana De joelho A oração de Ana Mesmo sem força Ela somente Mexia os seus lábios Oração Oração não significa Você lutar contra o inferno Oração é colocar as potestades demoníacas Por terra Oração é dizer Eu não quero nada Neste mundo Eu quero ter um particular Com Jesus Tu acha que o inimigo Tu acha que o inimigo vai querer Que você ore Falei para mim Irmão Ele perde a tua alma Todo dia Todo dia O inimigo quer a tua alma Ruge A sua volta A sua volta como leão Enquanto você vem para a igreja Tu acha que ele não quer te matar Tu acha que a vontade dele Não é que um carro Passa por cima de você Oração é guerra Mas quando chegamos na igreja Ou na nossa casa E dobramos nossos joelhos Nós estamos dizendo Adeus Deus Nada aqui mais tem solução Só tu tem todas as coisas Você acha que o inimigo Vai deixar você orar? Você acha que você vai dobrar os seus joelhos E vai ter palavras bonitas Para falar com Deus Vai ter dias que você não vai ter força Vai ter dias que você vai dobrar o teu joelho E vai orar Senhor Abençoa o Espírito Santo Senhor Salva Jesus As tuas palavras faltam Sem força Com sono Cansado Mas Deus está te contemplando Quem já não orou assim? Deus Salva Jesus Madrugada Começa a orar Começa Aquela primeira oração Senhor Eu sei que tu conheces Jesus Espírito Santo Salva Deus As orações sem força Oração que o sono bate E a guerra começa a ser travada No mundo espiritual Mas de repente Os seus pensamentos Vão colocando-se no lugar E Jesus começa a entrar na sua casa Entrar na sua vida Você sente ele pertinho de você Aleluia Aleluia Hoje Deus está chegando pertinho de você Nessa noite Eu sei que enquanto você está aqui Deus está tendo um particular contigo E seus pensamentos Aleluia Ana chorou sem força Ana chorou sem força Ana clamou quase sem força Já não tinha mais nada de palavras para oferecer Somente mexer os seus lábios Mas ela foi respondida Paulo e Silas Nos prendem Nos afastam delas próprias Porque acham que nós estamos incomodando com Cristo Com um ser extraordinário Poderoso Maravilhoso E muitas vezes Nós achamos que nós somos os errados Eu não posso falar mais de Jesus Eu não posso mais falar do evangelho assim Se nós pessoas vamos excluir Ficamos presos em nossas dúvidas Nada vai passar se não for na oração A oração te fortalece A oração faz você crescer na verdade e no espírito A oração faz você dizer coisas que você nunca disse Talvez você já teve esse momento Em que você vai aconselhar alguém E você aconselha de uma forma Você diz Meu Deus Não fui eu que falei isso aí Deus te dá estratégias no momento certo Deus te dá estratégias na oração Para repreender cadeias O que está amarrando O que está acorrentado Tem pessoas que estão desesperadamente Nas prisões espirituais Tem pessoas que estão em prisões físicas Tem pessoas que estão acorrentadas Pelo nosso inimigo Mas enquanto você orar Deus vai agir nessas correntes Paulo e Silas tiveram a prisão Mexida Um terremoto atingiu essa prisão Em Atos 16, verso 25 Porque eles oravam e cantavam A oração é a arma tão poderosa Que o próprio Jesus a praticava Na multiplicação antes de seu sermão Jesus orava Jesus ia pregar Orava Jesus ia curar Orava Jesus ia expulsar demônios Orava Jesus ia passar por cima da tempestade Caminhar por cima do mar Orava Jesus orava o tempo inteiro Porque ele sabia quem era o pai Ele tinha relação com o pai Ele tinha entendimento do poder do pai Será irmão Nós cristãos Dessa era moderna Sabemos O tamanho do poder de Jesus Será que nós não estamos limitando O poder de Jesus Nas nossas vidas A pergunta é Onde estão os doentes Onde está O mover do Espírito Santo Onde está mais o batismo Aquela sede A Bíblia diz Que haverá sede na terra E fome Mas não de pão e nem de água Mas sim da verdade E nós estamos para viver Um dos momentos mais terríveis Da humanidade Um momento em que o ser humano Clamará pela verdade E não vai achar Um momento em que os homens Navegarão de um mar ao outro Procurando a quem possa Responder as suas maiores dúvidas A quem possa preencher O seu vazio E não vão achar Hoje é dia de você Se apegar com a verdade Hoje é dia de você Se apegar a Jesus Cristo A verdade está aqui Nesse lugar Aleluia Ele mesmo disse Eu sou o caminho A verdade e a vida Ninguém vai ao pai Se não por mim Vai deixar para ter sede, irmão Vai deixar para ter fome Procurar e não vai achar Hoje é dia de você Saciar A Bíblia diz que Que Jesus disse A mulher samaritana Quem beber de mim Nascerá Correrá em ti Fonte de água viva Nessa noite o Senhor te diz Aqui, neste lugar Nessa casa Nesse momento Nessa hora Correrá em ti Uma fonte de água viva Que jorrará para a eternidade Quem beber da minha água Está com fome? Jesus disse Eu sou o pão vivo Que desceu do céu Se coloca de pé Feche seus olhos Por favor Converse com Deus Neste momento Comece Comece a falar Com o Senhor Comece a dizer Para Ele Senhor Eu preciso tanto Da Tua presença Eu preciso tanto Da Tua graça Converse com o Pai Neste momento Ele quer ter uma conversa Contigo Ele quer ter uma intimidade Contigo Pare de correr De Deus Pare de correr De Deus Você sem Deus Não é nada Pare de correr Do que Deus te chamou Deus tem um chamado Para você Ele te chamou Para um propósito Muito imenso Você acha que a tua vida É trabalhar Ir para casa E morrer Não A tua vida Tem um propósito Muito maior A tua vida Tem um propósito Muito melhor Os seus sonhos São muito maiores Do que os meus Os seus caminhos São mais altos Do que os meus É o que Deus Está dizendo Nesta noite Para você Os sonhos Dele São inigualáveis São incomparáveis Para a sua vida Deixa Deus te curar Neste momento Deixa Deus te curar Neste momento Faz-me Aleluia Para me curar Para me ensinar No caminho O que devo seguir Podes me usar Senhor Como tu bem queres Abra o meu coração Abra o meu coração Diga ao Senhor Diga a Ele E para me curar Para me ensinar No caminho O que devo O que devo seguir O que devo seguir Adorar-te é mais profundo Do que eu pensei Do que eu pensei Servir-te é tudo O que eu espero O que eu mais quero É estar juntinho a ti Derramar Derramar perante ti Os meus anseios Oh A minha oferta Nesta hora É a verdade Oh Pai E te entregar Para os meus maiores sonhos Ah Senhor Como eu dependo de ti Como eu dependo Para me curar Para me ensinar No caminho O que devo seguir Podes me usar Como tu bem queres Abra o seu coração Abra o meu coração Para me curar Para me curar Para me ensinar Para me ensinar No caminho Que devo seguir Tu podes me usar Como tu bem queres Abra o meu coração Glória a Deus Louvado é o nome do Senhor Graças a Deus Feche os seus olhos Pai Obrigado Deus Pela tua palavra Que é viva e eficaz Pela tua palavra Pai Que falou conosco Nesta noite Ah que os nossos corações Pai possam se incendiar Com o desejo De estar na tua presença Com o desejo De te buscar A cada dia Pai Oh renova em nós Pai Um coração Quebrantado Diante de ti Nós somos Dependentes de ti Pai Cada vida Que aqui está Nesta noite Pai Que possa se achegar Mais perto de ti Para que nós Possamos Pai Encontrar A resposta De tudo aquilo Que nós procuramos Para a tua glória E para o teu louvor Em nome de Jesus Amém Que Deus abençoe A cada um De vocês Que estão conosco Nesta noite Adorando Louvando Exaltando ao Senhor Né Deus é Maravilhoso Em todo o tempo Ele é bom Quando Deus disse Para mim Que era um Uma mensagem De resposta Eu não sabia O que o Felipe Ia falar Porque ele não me contou Nem falei com ele Mas eu sabia Que Deus ia trazer Resposta Para as nossas vidas Porque o Espírito Santo Ele é vivo E ele fala Aleluia Glória a Deus Sente-se por um minuto Nós já vamos estar Encerrando Vamos fazer os nossos Anúncios Ah, temos que amém Ah, depois nós fizemos Nossos anúncios, né Amanhã à tarde Nós não teremos Aqui o circo de oração Suspendemos, né Porque a maioria das famílias Estão com a casa cheia E essa semana Entre Natal e Ano Novo É complicado, né Mas Vamos seguir em frente Para a glória Do nome do Senhor Jesus Quinta-feira Dia 31 Nós estaremos aqui A partir das 9h30 9h30 da noite 21h30 Iniciando a nossa vigília De passagem de ano Né Ai, pastora Muito cedo 9h30 Ai, tem gente Tem visita Vem às 10h Vem às 10h30 Vem às 11h Mas venha Venha passar Venha terminar o teu ano Na presença do Senhor Iniciar 2021 Na casa do Pai Esperarmos o ano novo Na presença do Senhor Né Nós vamos estar aqui Vai ter louvor Vai ter palavra Vai ter testemunho Vai ser uma bênção Não perca Não deixe nada De segurar em casa Né Venha para a casa do Senhor Esperarmos 2021 Nós não sabemos O que 2021 Nos preparou Ou nos aguarda Né Mas uma coisa eu sei Independente de qualquer coisa Se Deus Se Deus estiver Se Deus estiver na nossa vida Assim como Ele esteve em 2020 A nossa vida Vai ser uma vida de vitória Porque Deus não depende de situação Para nos abençoar Deus é Deus E Ele é Maior do que qualquer situação O que eu preciso fazer É permanecer Na presença do Senhor Amém Então nós esperamos você Para a passagem de ano aqui Quinta-feira A partir das 9h30 Até a meia-noite Meia-noite em ponto Quando o relógio marcar Meia-noite Né O pastor faz uma oração E nós vamos para casa Com Jesus Se tiver visita Tu janta Se não tiver visita Tu janta também Né Sim, né Crente é uma bênção E dá tudo certo Para a glória do Senhor No sábado Nós temos aqui O culto de jovens Né Uma bênção Em nome de Jesus O primeiro culto de jovens do ano Domingo à noite O primeiro culto da família Né 20h Nós estamos aqui E terça-feira que vem Olhe para mim Não pisque para não perder Terça-feira que vem Nós vamos iniciar Uma poderosa campanha A primeira terça-feira Do ano de 2021 Nós vamos fazer Sete Terça-feira Buscando a presença de Deus Enche-me de ti É o nome da nossa campanha Enche-me de ti Por quê? Porque se nós estivermos Cheios de Deus Nós vamos vencer O que nos apresentar 2021 Amém? Convide mais pessoas Você que está conosco Aí na internet Faça um propósito com Deus Venha buscar a Deus Né Não se deixe Esmorecer Por causa da situação Não Se levante E diga Eu preciso recomeçar Eu preciso buscar Eu preciso me encher De poder De graça De ousadia do céu Para que eu possa vencer Qualquer coisa que se apresentar Nós vamos vencer Em nome de Jesus Amém queridos Terça-feira que vem 20 horas Esperamos Por vocês Aqui No nosso culto da vitória E vai ser uma benção Porque Deus vai estar Presente aqui neste lugar Amém? Vamos nos colocar em pé Então nessa noite Você que trouxe a sua oferta O seu dízimo Para entregar para a obra do Senhor Pegue na sua mão Nós vamos estar Apresentando ao Pai Por que pastora? Porque quando nós apresentamos Ele multiplica Tudo aquilo que nós colocamos Nas mãos do Senhor Nosso Deus Pela fé Vamos apresentar ao Senhor Pai Aqui está Deus A minha oferta de amor A minha oferta de gratidão A Ti Pai Oh nosso dízimo de fidelidade Ao Senhor Por tudo quanto Tu tem nos dado Pai Sabemos Deus Que se o Senhor não nos der Nada temos Mas o Senhor É aquele que supri Todas as nossas necessidades E multiplica Tudo aquilo que nós colocamos Nas Tuas mãos Para a Tua glória Pai Agora Eu vou levar a minha oferta Em nome do Senhor Jesus Amém Saia do seu lugar E venha Eu vou levar a minha oferta Eu vou levar a minha oferta